A tertúlia CCP, com a Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, reuniu agências e anunciantes para debater o custo da invisibilidade. A execução criativa é um fator determinante para o sucesso das campanhas e pode impactar significativamente a eficácia geral dos investimentos de marketing, mas nem sempre é fácil quantificar esta criatividade diferenciadora. Quantidade ou qualidade? Como avaliar o trabalho invisível da criatividade e campanhas não métricas? Como fazer melhor? Como medir melhor? São algumas das questões que procuraram soluções nesta troca de ideias. Nós, as agências e as marcas, temos que nos questionar se estamos a fazer bem o nosso trabalho. E, portanto, essa é a razão pela qual escolhemos este tema. Sabendo os milhões de euros de investimento que isso implica, a importância de procurar encontrar novos mecanismos para conseguir perceber a eficácia daquilo que estamos a fazer. Do impacto emocional ou do impacto fisiológico. Todos nós ouvimos estudos, lemos estudos e assusta-nos quando lemos aqueles números de criatividade que é invisível. A criatividade pode reduzir o investimento em mãos ou não? Pode. O valor incremental das vendas provocados pela publicidade, o primeiro fator que contribui para esse incremento é exatamente a criatividade, com 49% ou 50%. E o fator que vem a seguir tem cerca de 20%, que é a marca, o valor da marca. E só depois, com 15% ou 16%, vem a cobertura. E depois vem aquilo que eles chamam que é o Races, que está um bocadinho ligado à frequência e ao timing em que a campanha é posta no ar. Isto prova, efetivamente, que quando a criatividade não tem uma contribuição muito ativa para o impacto da campanha, isso muitas vezes tem que ser compensado com o investimento. A criatividade pode poupar dinheiro. Quando temos boas ideias e ajustadas também ao contexto e à audiência, e são verdade em relação àquilo que é a verdade da marca e a das pessoas, não é preciso tanto investimento em mídia. Vamos precisar de nos deslocar esse investimento para ter grandes ideias, produzir boas ideias e, sobretudo, voltarmos a reequacionar este mix quando nós partimos das pessoas e daquilo que verdadeiramente as pás mover. Isso ressoa nas pessoas e as pessoas, de facto, revêem-se e querem falar e discutir. Os números muitas vezes são utilizados contra nós, são números que nós não dominamos e nós às vezes andamos aos papéis a perceber como é que vamos criar ou pôr algo no ar, não no que nós acreditamos, mas como é que vai performar. Tento conhecer muito bem as marcas, tento conhecer muito bem os objetivos das marcas e depois o consumidor. Daí tentam provocar as emoções. Há questões de métodos que nós temos que respeitar, mas depois acho que temos que ir construindo experiência, temos que ir ganhando. O gosto que um chefe de cozinha também tem de provar o molho e perceber se está no ponto, se não está no ponto ou se ainda precisa de ser melhor. Nós precisamos desta parte emocional e precisamos de gostar muito do que fazemos. Temos a ideia, fazemos, mas aí entramos numa lógica de rondas, de aprovações que é impossível a ideia original se manter. É uma cultura de avesso, mas que eu acho que não é uma questão de mercado, mesmo de natureza humana. A criatividade tem risco, não é só na nossa indústria, em várias indústrias. O nosso problema maior é que a nossa atividade, que é o marketing, depende da criatividade e depende da visibilidade. Do ponto de vista do criativo, ninguém vai conseguir fazer crack daquilo que é um bom criativo e um criativo que, de facto, provoca uma resposta emocional significativa. Não há uma fórmula, há uma componente semântica na construção de um determinado criativo que é impossível de medir e de criar. Sabemos que se utilizamos humor, a coisa funciona melhor e há mais probabilidade daquilo evocar uma resposta emocional. Há aqui uma componente que é arte e, portanto, eu não tenho preditores definidos e não parece que seja possível nós termos uma fórmula para um criativo que funcione e que provoque uma resposta emocional. É bom que provoque, mas agora quais são os fatores? Não me parece que vá haver modelos. Não existe uma resposta certa e não existe a utopia de pensarmos que tudo o que vamos fazer é 100% visível. É muito importante os marketeers, os líderes das empresas, os seus CEOs, as agências, os líderes das suas agências, estejam mais tempo juntos, discutam mais estes temas, porque isso é investimento com retorno. E aí E aí